Voltamos aqui, gente, pra nossa segunda parte, né? O segundo vídeo da nossa tampa do vaso do jogo de banheiro Gi. E aqui, olha, eu vim mostrar pra vocês que eu já fiz a segunda carreira aqui em ponto alto. Já fiz a terceira e estou agora na quarta carreira de ponto alto. Parei aqui pra estar mostrando pra vocês, ó, dentro do vídeo, aonde está o nosso leque. E aqui, ó, no leque, ele já está, ó, com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos fazer agora aqui, ó, a oitava e o nono ponto alto, tá? Então, eu já tô aqui com aumento, né? Aqui, ó, foi pra sete, oito, eu já tô no aumento de número nove da nossa carreira aqui na nossa curva. E aí, faço uma, duas correntinhas, venho aqui, ó, e faço um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E nove pontos altos. E assim, eu termino o meu sexto leque da curva aqui com nove pontos altos. Agora, eu venho aqui, faço uma, duas correntinhas e faço um ponto alto. Na próxima, dentro do pontinho aqui do V, um ponto alto. Dentro do meu V, eu faço dois pontos altos. E vou fazendo assim, ponto alto para cada ponto alto de base, até chegar na curva e continuar os nossos aumentos. Aqui no leque, eu faço um ponto alto pra cada ponto do leque. Tá vendo? Um ponto alto pra cada ponto do leque. E assim, eu vou seguir toda essa parte aqui, ó, esse pedacinho que resta. E vou fazer aqui o meu aumento. Chegando aqui nessa parte, eu vou dar encerramento e a gente vai dar continuidade no trabalho, tá bom? Eu vou, então, vocês fazem aí de vocês. E eu volto já já mostrando como ficou. Cheguei aqui no final dos meus nove aumentos, né, da nossa curva. Fiz as duas correntinhas e venho aqui na minha terceira e fecho com um ponto baixíssimo. Subo agora, ó, três correntinhas novamente, né, pra iniciar a carreira. E vou fazer agora um ponto alto de base. Para cada ponto de base, a gente vai fazer um ponto alto, tá? É um ponto alto pra cada ponto de base aqui, ó. Tá vendo? Sem nenhuma alteração, a gente vai tá fazendo ponto alto pra cada ponto da carreira de baixo. E quando chegar na curva, não tem mais aumento. E também, onde tem correntinha, a gente vai preencher com ponto alto, tá? Então, eu vou aqui preenchendo, ó, todos os pontinhos da minha lateral com ponto alto. Sem espaço, sem correntinha. Onde essa carreira vai ser toda em ponto alto, gente. A gente vai fazer ponto alto pra cada ponto de base da carreira anterior, tá? Então, ó, vou fazer aqui os meus pontos altos, ó. Cheguei aqui na onde tem as correntinhas pra começar a curva. Eu vou preencher com dois pontos altos aqui dentro, tá? E assim, vocês vão fazendo aí o de vocês. E a gente já volta pra dar continuidade nessa carreira aqui do nosso bico, já. Ó, tá vendo? Aqui, a gente vai fazer ponto alto pra cada ponto alto de base. E aonde tem os aumentos, não tem mais aumento. Vai fazer nove pontos altos aqui e preencher aqui com dois pontos altos. E assim, a gente vai fazer a volta toda dessa carreira. E eu já volto com vocês pra dar continuação no nosso bico. Fiz toda a minha carreira aqui, ó. Fechei ela toda de ponto alto, sem nenhuma alteração. Onde tinha as correntinhas, eu preenchi com dois pontos altos. E agora, nós vamos dar continuidade à nossa próxima carreira. Nós vamos pegar aqui, ó. Vamos subir. Uma, duas, três correntinhas. Vamos pegar e fazer no próximo um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. Agora, nós vamos fazer uma, duas, três correntinhas. Vamos fazer, ó. Fizemos um grupinho de quatro pontos altos. Vamos fazer três correntinhas. Vamos pular um, dois de base. E no terceiro, a gente vai fazer um ponto alto. Dois. Três. Quatro. Uma, duas, três correntinhas. Pula um, dois de base. E no próximo, mais quatro pontos altos. Uma. Duas. Três. Quatro. E assim, nós vamos fazer por toda essa volta com esse mesmo motivo. Fazendo quatro pontos altos, três correntinhas. Pula dois de base. No quarto, no terceiro, a gente põe quatro pontos altos. Faz mais uma, duas, três correntinhas. Pula dois de base. Faz mais uma sequência de quatro pontos altos. E assim, nós vamos fazer até terminar a nossa volta. Eu vou fazer aqui o meu e já volto pra mostrar pra vocês. Mas, gente, voltei novamente pra dar aquela dica que eu dei também no tapete gi, aonde os pontos aqui, eles não bateram quando cheguei no final. Né? Então, o que que eu faço? Eu desmanchei aqui as três últimos de quatro pontos altos. Eu desmanchei. Aqui onde tem três correntinhas, eu vou colocar mais uma correntinha. Eu vou ficar com quatro. Vou pular um, dois, três de base no quarto. Eu venho e coloco quatro pontos altos. Dois. Três. Quatro. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Em vez de três, pulo três de base. No próximo, eu venho e coloco novamente mais quatro pontos altos. Dois. Três. Quatro. E mais uma vez, eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulo um, dois, três de base. No próximo, eu fecho com ponto baixíssimo. Assim, ó, vai ficar o nosso trabalho. Aqui não tem problema que vai ficar esse espaço um pouco maior, porque quando a gente fizer a parte de cima, não vai aparecer, tá? A gente vai agora finalizar aqui, cortando e arrematando o nosso fio. E eu volto com a cor mesclada pra gente fazer a última carreira do nosso bico, tá bom? Cortei aqui, ó, meu fio. Deixei o fiozinho pra eu tá fazendo o arremate depois. Começamos agora com a nossa linha Barroco Multicolor, tá? Pra finalizar a mesma linha que a gente usou no começo. A gente vai tá usando agora no final. Aí, eu vou pegar aqui, ó, o meu fio multicolor e vou vir aqui, ó, onde tenho meus quatro pontos altos. Vou pular um, dois. No meio dele, eu vou inserir a minha agulha. Vou fazer aqui uma, duas correntinhas. Venho aqui no meu próximo espacinho e faço um ponto alto. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Voltar aqui na primeira correntinha e vou fazer um ponto baixo. Fazendo assim o meu primeiro picô, tá vendo? Vou fazer aqui mais um ponto alto. Um, dois, três correntinhas. Faço mais um picôzinho. Dois picôs. Mais um ponto alto. Faço uma, duas, três correntinhas. Venho aqui no meu primeiro. Faço um ponto baixo. Fechando assim um grupinho de três picôs separados por quatro pontos altos, ó. Aqui nós começamos uma, duas correntinhas, um ponto alto, um picô, um ponto alto, um picô, um ponto alto, um picô e um ponto alto. Vamos fazer aqui novamente uma, duas correntinhas, bem aqui, ó, no meio dos meus quatro pontos altos e fecho com um ponto baixo. Faço novamente uma, duas correntinhas e repito agora o meu grupinho, onde eu vou tá fazendo quatro pontos altos. Um ponto alto, uma, duas, três correntinhas, fecho aqui um ponto baixo, formando o meu picôzinho e venho e faço mais um ponto alto. Assim, nós vamos fazer por toda a nossa volta. Um grupinho de três picôs separados entre eles com um ponto alto pra cada. Formando assim um grupinho de quatro pontos altos separados com três picôs, tá bom? Do mesmo jeito que eu fiz aqui, ó, um ponto alto, um picô, um ponto alto, um picô, um ponto alto, um ponto alto, duas correntinhas, venho no meio aqui dos meus quatro e faço um ponto baixo. Duas correntinhas, inicio novamente no meu quadradinho, um ponto alto, um picô, um ponto alto, um picô e faço aqui novamente mais dois pontos altos separados por um picô. Formando assim um grupinho de quatro pontos altos separados com três picôzinhos. E assim vai ser por toda a nossa volta, nós vamos estar fazendo assim o nosso bico. Eu vou fazer aqui o meu, quando eu terminar eu volto com vocês pra gente dar início à parte de trás da nossa redinha do tampa do vaso, tá bom? Olha aí, gente, eu encerrei aqui a minha carreira do bico e olha só como ficou bonita a nossa tampa do vaso. Agora, nós vamos dar início à parte de trás do nosso trabalho com o azul turquesa, tá bom? O azul mais escuro aí, mas aí fica ao critério de vocês, a cor que você quiser fazer a parte de trás, tá? Como eu tenho mais minha azul, eu vou fazer com esse azul que eu acho até que fica melhor por ser a parte escura. Eu vou aqui, então, dar início do nosso trabalho. Tem aqui, ó, a nossa carreira, né, de pontos altos antes de fazer as duas carreiras do bico. Então, a gente fechou aqui com nossos pontos altos. Eu venho aqui exatamente, ó, no meio do meu leque, do último leque, ó, chegou no leque aqui, ó, tá vendo? Nós temos seis leques. Eu venho aqui, ó, nessa daqui do meio, tá vendo? E pego aqui, ó, um pouco antes de começar, eu insiro a minha agulha aqui. Aonde tem, vai ficar mais ou menos uns 67 pontos altos até chegar aqui, ó, na próxima, no nosso próximo intervalo aqui, ó. Tá? Mas eu vou fazer nesse período todo do nosso leque aqui da curva, eu vou tá fazendo nossa redinha. Então, eu inseri aqui a minha agulha, ó, nesse ponto aqui, ó, no de trás, um pouco antes de chegar, né, na carreira do leque aqui. Aqui a lateral, pega nesse do meio, tá vendo? Aqui eu vou inserir, né, e vou pegar e vou fazer uma, duas, três correntinhas iniciais. Agora, eu vou fazer mais oito correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas pra virar o nosso trabalho. Vou pular aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Na oitava, eu venho e faço um ponto alto, tá? Aí, o ponto alto eu faço como? Eu passo por dentro, ó, tá vendo como tá aqui? Aqui a gente vai passar por dentro da linha, como se fosse alto em relevo. A gente vai passar por dentro desse oitavo ponto alto, vai puxar e vai fazer um ponto alto. Novamente, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Pulo de novo, ó, sete pontos altos. Deixa eu puxar só a minha linha pro lado de cá, que aí fica mais fácil pra eu explicar pra vocês. Ó, vou pular aqui, ó, vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No oitavo, eu enfio aqui, ó, por dentro dele, passo por dentro e por fora, tá vendo? Assim, ó, atravesso a minha agulha no ponto. Opa, dá uma laçada, atravesso a minha agulha no ponto e faço um ponto alto, ó. Vou fazer novamente, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Pulo, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No oitavo, eu passo aqui, atravesso a minha agulha e faço um ponto alto. Olha, vou fazer dessa forma, gente, ó. Subimos três correntinhas e fizemos mais oito. Eu vou fazer dessa forma até chegar nesse ponto aqui do meio, tá vendo? Aqui onde tá a nossa curva. Vou fazer até chegar nesse ponto do meio aqui, ó, tá? Mas aí, eu volto um antes pra mostrar pra vocês. Vocês fazem aí o de vocês, fazendo oito correntinhas, pulando sete pontos altos no oitavo, insere a nossa agulha. E assim, a gente faz um ponto alto. Aí, faz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Na oitava, a gente põe aqui novamente, né, fazendo oito correntinhas de intervalo. Eu vou fazer aqui os meus e quando chegar aqui no penúltimo, eu volto pra mostrar pra vocês. Fiz aqui o meu, ó. Agora, eu tô no penúltimo aqui, ó, pra vocês. Deixa eu mostrar. Tô no último, né? Fiz o penúltimo e vou pegar agora e fazer o último. Aí, aqui, eu vou fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Pulo, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vai dar bem aqui na ponta, não vai ficar no meio, ó, tá vendo? Se eu fizer mais uma correntinha, a gente fica certinho, ó, no meio. Pronto, fiz nove correntinhas pra ficar certinho aqui, ó, e ficar no meio do meu ponto. Fiz aqui o meu ponto alto. Olha, deixa eu tentar deixar aqui retinho pra vocês verem. Aí, ó, tá vendo que a minha linha tá dando rentinho com a da ponta de lá? Tá vendo? Tá ficando bem retinho. Aí, aqui, eu vou virar o nosso trabalho. Vira aqui, ó, e venho e faço... Uma, duas, três correntinhas iniciais. E vou fazer agora sete correntinhas pra virar, diminuindo uma correntinha. Dou, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Venho aqui, ó, em cima do meu ponto alto e faço um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Venho no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E assim, nós vamos fazer sete correntinhas e vim nos nossos pontos altos de base e colocar um ponto alto sobre ponto alto. Até o final da nossa carreira. Vocês terminam essas sete correntinhas e faz um ponto alto em cima de ponto alto e eu volto com vocês. Fiz aqui, ó, minhas sete correntinhas da última parte. Aí, eu conto uma, duas, três. Na terceira correntinha, eu insiro a minha agulha e faço um ponto alto. E assim, fechamos mais essa volta da nossa telinha. Vamos fazer aqui, ó, virar o trabalho novamente. E vamos fazer uma, duas, três correntinhas. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Apenas seis correntinhas pra virar o trabalho. Vem aqui no meu próximo ponto alto e coloco um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Agora, não tem segredo, tá, gente? A gente vai diminuindo as correntinhas e fazendo ponto alto pra cada ponto alto de base. Então, aqui vai ficar com seis. Aí, quando chegar lá no final, eu volto pra virar com vocês. Fiz aqui, novamente, minhas seis correntinhas. Aí, vou pular aqui, ó, uma, duas, três. Na terceira correntinha, eu vou inserir a minha agulha e vou fechar com o meu ponto alto. Viro novamente o nosso trabalho. E faço aqui mais uma, duas, três correntinhas, né? Iniciais. E vou fazer agora mais uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco correntinhas. Venho no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Ó, faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui no meu ponto alto e faço um ponto alto. Agora, a gente vai diminuir pra cinco. Então, eu vou fazer aqui as minhas com cinco. Quando chegar aqui no final, eu vou pular três correntinhas, vou fechar. E aí, nós iniciamos a parte de cima. Pronto. Já fechei aqui minha carreira. Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Aqui, nós tínhamos ficado com cinco. Nós vamos fazer com quatro agora. Um, dois, três, quatro. Venho aqui no próximo ponto alto e fecho com ponto alto. No próximo, um... Deixa eu puxar aqui meu fio. Um, dois, três... Aqui, enganchou. Dois, três, quatro correntinhas. Venho e faço um ponto alto. E assim, a gente vai fazer até o final dessa carreira. Agora, com quatro correntinhas. Na próxima, a gente vai fazer, subir três correntinhas, né? Vai virar o trabalho, vai subir três correntinhas. E vai fazer mais três correntinhas e fazer ponto alto pra cada ponto alto. E na próxima, a gente vai fechar, né? Fazer mais três correntinhas e mais duas. Então, essa é com quatro, a próxima com três, a próxima com duas e a próxima com uma. Vou fazer aqui as minhas três carreiras e volto com vocês pra gente tá dando continuidade aqui na nossa telinha. E fazer a parte do acabamento dela, tá bom? Olha, já fiz a com três. Aí, vai ficando assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês como tá ficando a nossa tela. Olha só que bonitinho que fica, né? Fica aquela forma de teinha de aranha. Aí, ó, tá ficando assim. Aqui, nós começamos com oito. Ó, essa foi com oito, sete, seis, cinco, quatro, três. Agora, nós vamos fazer uma com dois. E a próxima, a gente faz com uma correntinha só de separação, tá bom? E aí, eu volto com vocês. Olha, gente, fiz aqui, ó, até ficar com uma correntinha de separação apenas. Tem duas formas de tá fechando essa telinha aqui, tá? Aí, você pode tá escolhendo como você quer fazer. Eu vou ensinar as duas formas e aí você vê o que você achar melhor. É, você pode tá fazendo aqui, subindo 30 correntinhas. Depois que você terminar essa, você vai subir 30 correntinhas, né? Você vai fazer 30 correntinhas desse lado. Aí, você vai arrematar a agulha e vai fazer mais 30 correntinhas. Pegando aqui, ó, uma, duas, três. Vai contar as três correntinhas. Vai inserir a agulha aqui e vai subir mais 30 correntinhas. E pra poder dar amarrando. E aí, fica a critério da cliente, a altura que ela quer deixar na tampa do vaso. Que eu acho que essa é até uma boa pra vocês. Né? Tá fazendo assim, porque de repente, se a encomenda você não pode tá medindo na tampa do vaso da sua cliente. Você pode tá fazendo assim pra ela tá ajustando atrás. E essa outra que eu vou fazer agora, que é a que eu vou fazer, porque essa eu tô pensando em ficar com esse jogo pra mim. Então, pra mim, eu sei que vai servir, porque a minha tampa do vaso é daquelas antigas. Então, ela é maiorzinha. Então, eu vou fechar ela direto. Eu vou fazer aqui uma, duas, três correntinhas. Venho aqui, ó, conto aqui uma, duas, três. Tá vendo? Pulo aqui, ó, uma, duas, três no outro lado. Fecho com ponto baixo, ó. E assim, vai ficar dessa forma. Deixa eu esticar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Olha só como fechou aqui a nossa telinha, tá vendo? Ficou mais próximo. Ó, tá vendo? Fechei aqui, ó, com três correntinhas. E fechei, ficou apenas uma argolinha aqui. Assim, pra mim, vai dar certinho na minha tampa do vaso. Agora, eu vou fazer a parte do acabamento, tá? Que eu quero dar um charmezinho pra deixar mais capricho. A gente vai iniciar aqui e vai fazer uma carreirinha de ponto baixo aqui pra ficar mais bonito com a linha mesclada. Eu vou aqui cortar o meu fio e já volto com vocês. Voltei aqui, gente, ó. Aí, eu venho aqui na pontinha do meu... Do primeiro ponto que a gente fez as três correntinhas. Tá vendo? Da nossa lateral aqui, da nossa telinha, onde a gente fechou. Eu venho e arremato aqui, coloco minha linha. Tá? E faço um ponto baixíssimo. Agora, eu venho e vou fazendo ponto baixo. Um. Dois pontos baixos. Venho no leito do meu pontinho aqui, ó. Da primeira correntinha, insiro a agulha e faço um ponto baixo. E aqui no intervalo, eu faço só dois pontos baixos, ó. Um. Dois. Aí, venho aqui aonde tem a nossa primeira correntinha, né? As correntinhas, insiro dentro dela e faço um ponto baixo. E nos intervalos, eu faço dois pontos baixos. Na próxima, um ponto baixo. E assim, eu vou fazendo ponto baixo para cada ponto de base, até chegar aqui no meio. Cheguei aqui, ó, na minha argolinha do meio, onde eu fiz o fechamento. E eu vou preencher aqui dentro com pontos baixos. Vou fazer três. Um. Dois. Três pontos baixos. E vou continuar até o fim da nossa carreirinha aqui com ponto baixo. Onde tem os intervalinhos, eu vou colocar dois pontos nessa parte, ó. De ponto baixo. Chega aqui no meu último ponto do início aqui, no meu último ponto. Eu finalizo com um ponto baixíssimo, ó. Tá vendo, ó, como fica? Aí, aqui, eu posso cortar o meu fio e arrematar a minha linha. E fica pronta, assim, a nossa tampa do vaso, né? Do jogo de banheiro G. Olha, a frente, como ela ficou. Olha que lindo que ficou, gente. Eu sou apaixonada por azul. E a parte de trás, aqui é onde eu vou estar arrematando meus fios depois. Mas, olha aí, como ficou bonitinho também a nossa parte de trás. Com a nossa teia de aranha, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se você gostou, deixe seu joinha aí, compartilhe com os amigos. E deixe seu comentário. Se não for inscrito, por favor, se inscreva no canal. Pra você ficar por dentro de todas as notificações. É gratuito, é só ativar o sininho e você vai estar recebendo todas as nossas videoaulas, os nossos vlogs de produção e nossa rotina. Tá bom? Um beijo a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!